Bom dia! Bom dia, meus amores, como a tia Josi falou, nossas aulas serão online, você na sua casa, eu aqui na minha, nos protegendo do coronavírus. Então, eu montei aqui um painel com as vogais, para vocês relembrarem, as vogais minúsculas, aqui as florzinhas também estão com as vogais minúsculas. E nós também estávamos estudando, a gente estava estudando também as vogais maiúsculas. Então, vou mostrar aqui para vocês relembrarem, da letrinha A, da letrinha E. Veja a letrinha E, que a Josi também ensinou para vocês. A letrinha I, a letrinha O, ficou faltando estudar a letrinha U. Mas, ela também é muito fácil de aprender. Então, também mostrei para vocês as letrinhas. Bastão, ó, letrinha A, também mostrei. Letrinha E. É de elefanto, ó, aqui é elefantilinho, ó. Letrinha I, ó, a igreja O, e a letrinha U, U de uva. Então, a tia Josi mostrou todas essas formas, minúscula, minúscula, de forma. E nós estávamos estudando, como eu já falei, as maiúsculas. O A, o E, o I, o O. Bom, como não deu tempo, a tia Josi também não deu nenhuma atividade com a letrinha U. Mas, eu vou passar. Então, para a gente relembrar, quem já adquiriu os livros, vão fazer duas páginas, duas páginas. Essa daqui, com a letrinha minúscula, aqui está as formas, as vogais. Está vendo? Aqui, são quatro fórmulas. Aqui, ó, letrinha A, dessa página 8, a página 8. E a página 9, quem adquiriu os livros, quem foi na escolinha e comprou. Aqui, ó, vocês vão responder essa atividade com a letrinha A. Aqui, letrinha A e letrinha A. Vão circular as duas letrinhas A de cada palavra. E aqui, você vai ligar letrinha A, letrinha A minúscula, letrinha A maiúscula, letrinha A maiúscula, letrinha A minúscula, letrinha A minúscula. Vocês vão ligar, certo? E quem não adquiriu, se puderem escanear, também, tia Josi, está passando duas atividades. Aqui, ó, completar a sequência das letrinhas A minúscula. Completar a sequência das letrinhas A maiúsculas. E a outra atividade, só as letrinhas maiúsculas. Está vendo? Aqui, ó, vocês vão copiar. Aqui. E aqui, completar. Vocês vão escanear e vão responder essas duas atividades. Certo? E antes de terminar a nossa aulinha, vocês também vão, no início da nossa aulinha, tia Josi, vai colocar um videozinho sobre as vogais. Certo? É um videozinho bem bonitinho, que vocês vão amar. Tchau, um bom dia. Façam a tarefinha com cuidado, mas com a mamãe, com muito carinho aí com a mamãe. Ou com o papai, né? Tchau, 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 tchau.